É um misto de emoções, de memórias, tudo bem à cabeça no momento em que se toca. A CIDADE NO BRASIL 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 Para mim és um grande músico e gosto muito dos silêncios. Porque é quando nós temos os silêncios que nós valorizamos o que vem a seguir. Eu gostei muito. Muitos parabéns. Obrigado. Música é músico, pá. E é por essa razão que eu te vou dar este... Música... 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 Música...